Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos gravar um vídeo, raiz anotado, vou ver se tem parte 2, se tem perguntinhas na minha mente, deixa eu passar em uma moto Estamos aqui com o Kawane Olá galerinha, hoje nós vamos gravar um vídeo de perguntas E Kawane, e Maria, não é Mary? E eu vou lá atrás, espando o naranja Espando o naranja É isso, bora para as perguntinhas, já se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha com os amigos, deixa o seu like E é isso, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo Primeira perguntinha, Maria Helena Maria Helena Vamos ao vídeo Primeira perguntinha Vocês preferem, quando vocês caem Vocês levam uma pizza Vocês levam uma pizza Ou a mãe de vocês passa metiolate Seja sincera Vá Vá, responda logo Tu Maria Helena, levar uma pizza Ou passar metiolate Hein? Uma pizza Uma pizza E tu? Latilate A Maria Helena é aí A Kawane é Nutella Olha a Mariazinha, a carinha dela Ai Mary Próxima Vocês gostam mais De que suque Esse suque que compra no mercado em pó e bota na água Ou capo 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 E tu Maria? Maria O Nenê Tu prefere a Maria? Maria Tá triste minha gente Porque o salgadinho caiu O Maria Ei Pssiu Mary Tu prefere que suque Ou capo? Suque Marielena é raiz Kawane é Nutella No meu tempo me afiar Era na mancha pulmão direto O que suquezinha de 10 centavos Não era nada de capo não E eu prefiro ter mais gosto Próxima Vocês preferem passar o dia Mexendo no celular Ou o dia com um monte de amiguinho? Hein? Logo? Com um monte de amiguinho E tu Maria Helena prefere passar o dia no celular Ou passar o dia com um monte de amiguinho? Com o celular Com o celular? Sim Oi Oi Mary Você é Nutella E a Kawane é raiz Palmas pra Kawane Êêêêê Eu prefere a Nutella Kawane é raiz Oi Oi Nutella Kawane é raiz Vocês preferem de noite Sair pra lanchar Ou tomar café em família? Tomar café em família E tu Maria Helena prefere tomar café em família Ou sair pra lanchar? Sair pra lanchar Menina Maria Helena é Nutella Kawane é raiz Palmas pra Kawane Olha Vocês preferem Mamar no peito da mamãe Ou tomar gogó? Tomar gogó E tu Maria Tu prefere tomar gogó Ou mamar no peito da mamãe? Mamar no peito da mamãe E é? Tu acha gostoso? Sim Tu mama? Sim Assim? Sim Tu mama como? Assim Tu gosta? Sim Ô Maria Helena Aí tu prefere mamar, é? Sim Aí tu faz como Tu pega um peito e segura no outro, é? Sim Aí tu mama nos dois peitos, é? Sim Tá certo Kawane Tu disse gogó, não foi? Kawane é Nutella Maria Helena é raiz Palma pra Maria Helena Bate palma Bate palma Maria Ê titia Kawane Nutella Kawane Nutella Né Maria? Maria sorvete Maria sorvete Vocês preferem xuxa só para os baixinhos ou a galinha pintadinha? Tu prefere o que Maria? A xuxa só para os baixinhos ou a galinha pintadinha? Hein? Xuxinha Tu prefere a xuxinha? Sim E você? Galinha pintadinha Kawane Nutella Maria raiz Palma pra Maria raiz Ê Olha ela Quem manda ser Nutella? É que bate a Kawane Não é? É Kawane, bichinha da Maria Bate palma pra ela Vocês viram minha gente? Bate palma Ê 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 Perguntar O quê? Oxe, toda vez eu sou Nutella e é raiz As divisas e quando que eu sou raiz Quem manda não acertar as perguntas? É pra responder, bate palma Mas a Maria é mais humilde, né Maria? Tu bate, né? Sim, eu bato E a Kawane não bate A Kawane é chata? Não, é não É não? Porque ela bate E é? Sim Ela bate ali Eita Que mordida E foi? E foi? Tu viu a mamãe Sozinha? Vi não E foi? Sim Cadê a vovó? Saiu E cadê a mamãe? Hein? Vai, cara Oi? Antes de dormir Vocês dá benção a mãe Ou diz Tchau, vou dormir? Eu digo Tchau, boa noite Eu durmo a benção Com os amigos E tu Maria Helena? Maria Helena? Foi Ô Maria Helena Olha, olha pra câmera Olha Tu dá benção a mãe Ou tu diz Tchau, boa noite? Tchau, boa noite Vocês são Nutella No meu tempo era benção a mãe Vocês são Nutella, velho Nossa Aff Pergunta Vocês preferem Uva com leite condensado Ou manga com sal? Uva com leite condensado E tu Maria Helena Tu preferiu Uva com leite condensado Ou manga com sal? Manga com sal Maria Helena é raiz Caône é Nutella Palmas pra Maria Helena Êêêê Bate palma Maria Êêêê Bate palma Joga no lixo Joga no lixo Olha, tá vendo Minha gente Como ela é educada Aprenda com a Maria Helena Lixo se joga no lixo Não na rua Parabéns Palmas pra Maria Helena Caône Êêêê Ela é educada Inteligente Linda Maravilhosa Êêêê É E você é raiz Minha princesa Né? A Caône é Nutella Véi A Caône tá Nutella Nutella Essas Nutella 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 raiz A Caône tá Véi Tudo que um Nutella raiz Tem A Caône tem Né Caône? Tá feliz? Não Por quê? Por que? Porque a Maria é antiga E tu é atual Próxima pergunta Vocês preferem Quando tá chovendo Se deixar e assistir um filme Ou ficar mexendo no celular? Ficar de cada filme Assistendo filme E tu Maria Helena? Tu prefere o que? Seu celular Na caminha Na caminha Sim Deixadinha assim Ótimo Jesus Maria Helena é Nutella Caône é raiz Palmas pra Caône Palmas pra Caône Kauane, Raiz Maria Helena, Nutella Maria Helena, Nutella Maria Helena, tu é Nutella? Tu é Nutella, Maria Helena? Kauane, Raiz Kauane, Raiz Maria Nutella Minha gente, próxima e última pergunta Porque já está anochecendo, já está bem escuro A qualidade fica ruim Vocês preferem praia ou piscina? Praia E tu, Maria Helena, tu prefere ir pra piscina ou pra praia? Piscininha Sério? Maria Helena, Nutella, Kauane, Raiz Palmas pra Kauane Mais uma pergunta ou tchau? Tchau, né? Oi? O que foi que tu disse? A minha colega Tu mora aqui nessa casa, é? Sim E a? E ela mora nessa casa A menina? Sim Mora na outra casa? Sim E tu mora onde? Nessa casa Vigipa Maria Helena, meu Deus Vamos pra próxima e última pergunta, minha gente Porque, ó, noite é cedo, já Tá vendo? No chante, minha gente Me piscar de olhos Vamos lá Olha, vocês Me dê, vai, minha gente E as cadeiras aqui, nós tudo com medo Que é um negócio pra apanhar Tudo com medo do cachorro Deixa eu ver se ele ainda tá aqui Tá aquele cachorro ali, minha gente Tá tudo com medo dele Olha, o cachorro foi-se embora, velho Então é isso Eu não tenho mais Não, vocês preferem comer Cuscui com leite Ou Pizza? Pizza E tu, Maria Helena Cuscui com leite ou pizza? Cuscui com leite Maria Helena ganha Vencedora Raiz Palmas pra Maria Helena E Caône Nutella Parabéns, Saône Você é uma criança Nutella Dá tchau, Caône, pra galerinha Tchau Dá tchau, Maria Tchau Tu me ama? Dá beijo Tchau, Caône Te amo Então é isso, galerinha Noite é seu Tchau, até o próximo vídeo Beijo Horrível, minha zona Só foi pra descontrair mesmo